Olá crianças, olá família, tudo bem com vocês? Espero que sim. Como que vocês estão? Como que está ultimamente esse período aí de isolamento, né? A gente não pode sair, está difícil cada dia de... A gente tem coisas diferentes para estar fazendo com as crianças, né? Cuidando deles com segurança e mantendo tudo em ordem. Está difícil, né? Mas a gente vai conseguir juntos, se Deus quiser, tudo isso vai passar e a gente vai estar voltando para as escolas, né? E todo mundo curtindo aí, sendo feliz, que é exatamente isso hoje que nós vamos falar, da felicidade. Sim, o que é a felicidade para vocês? Em crianças, em famílias, o que é a felicidade? Vocês já se perguntaram o que te faz feliz? Às vezes, a felicidade está nas coisas simples, né? Muito simples e a gente nem percebe, mas eu já falo para vocês que a felicidade hoje, para mim, é estar com a minha família, né? E vocês aí com certeza, porque a família é um bem muito precioso, né? E o importante é uma família feliz, né? Por mais difícil que seja, a gente tem que buscar essa felicidade, estar sempre em harmonia e estar bem, porque felicidade também gera saúde, tá bom? E hoje eu vou fazer uma história para a gente conversar um pouquinho. Olha que lindo! quando eu me sinto feliz, de James Smith. Você já ouviu falar dessa historinha? Quem não conhece, vai conhecer agora. Então, eu estou aqui no meu cantinho para contar essa história para vocês. Vocês aí, procurem o cantinho de vocês, lembra? Aquele cantinho aconchegante para vocês se acomodar. Pode ser no sofá, pode ser na cama, aonde vocês se sentirem melhor, tá bom? Pode ser sozinho, pode ser com a mamãe ou com o papai. O mais legal é sempre assistir com alguém, né? Porque depois vocês podem conversar, podem dar risada, pode, que nem agora, né? Conversar sobre a felicidade, né? Tem muitas situações aí que nos deixam feliz. Quais são elas? Então, dá para conversar depois da história aí, com o papai, com a mamãe, com quem tiver com vocês. Então, vamos para a história? Vamos nos preparar? Para ouvir o som do mosquitinho e também do seu coraçãozinho. Pegue a chavinha, tranque a boquinha. quando me sinto feliz. Olha só o sorriso desse menino aqui. O que será que deixa ele feliz? James Missy. Vamos lá? Quando me sinto feliz. Não sei de onde vem e nem para onde vai. Não se pode ver, muito menos comprar. De repente, sinto meu coração disparar. Para mim, é muito difícil, mas vou tentar explicar. Quando olho no espelho, ela logo aparece. Também quando uma joaninha pousa na minha mão. Ou quando encontro o meu amigão. Não precisamos de grandes acontecimentos para nos sentirmos assim. Não precisamos buscá-las dentro de uma caixa. Não é algo que está fora da gente. Ela está... Gente... Gente... Felicidade! Felicidade! Deveríamos ter aulas de felicidade na escola. Aulas de como se sentir bem. Ser um colecionador das coisas simples. É vida. Olha só. Olha só. Aqui no final do livro, nós temos o autor e o ilustrador. O autor é o James Miss e o ilustrador é o Leandro Malavasi. Tá? Foram eles que fizeram esse... Em toda a historinha, em todos os desenhos que vocês viram aqui. Tá? Foram essas duas pessoas. Mas então, gente... Vocês viram aqui na história que felicidade está nas coisas simples da vida? Olha só quanta coisa o menininho encontrou aqui na história. Vamos lá. Vamos falar um pouquinho sobre isso. Se sentiu feliz porque acordou. Acordou com saúde. Acordou numa caminha gostosa. Teve uma noite de sono tranquila. Isso também transmite nos pais felicidade. Um sentimento muito gostoso, né? E ele fica feliz ao se olhar no espelho. Olha só. Você fica feliz quando se olha no espelho? Eu adoro me olhar no espelho. Né? Ele fica feliz com o cãozinho dele. Gente, animal é tudo de bom. Eu tenho dois cachorrinhos. E eles me proporcionam muita felicidade. E eles são muito felizes aqui, né? E isso me faz muito bem. E aí, você tem um animalzinho que traz felicidade? Tão bom, né? E olha só aqui, ó. Felicidade, às vezes, de estar com o papai, de estar com o tio, com a mamãe, com pessoas que a gente ama. A família nos traz felicidade, ó. Olha só como a gente pode ser feliz com coisas simples. Brincar na chuva. Comer uma coisa gostosa. Sabe quando você gosta muito de comer aquela comida que a mamãe prepara? Aquele bolo. Ou um chocolate. Alguma coisa muito gostosa. Isso dá uma felicidade, né? A gente fica muito feliz. Ó. Vou fazer alguma coisa com a mamãe. Com alguém da família, como a Prô já falou. Esse aqui, ó. Estar com os amigos assim, se abraçando. Porque abraçar é muito bom. Por enquanto, a gente não vai poder estar fazendo isso, né? A gente tem que tomar muito cuidado, né? Mas o abraço na mamãe, no papai, na família, a gente consegue dar. Os amiguinhos ainda não. Mas logo logo, a gente vai também sentir essa felicidade de abraçar, de brincar junto, né? Ó, o momento mais divertido dele é a hora que ele brinca. Com certeza, né, crianças? Vocês aí devem ficar muito felizes quando estão brincando. Eu tenho certeza disso, né? E aqui ele registrou alguns momentos em família. Tudo pra essa criança aqui, ó. Pra esse menininho. Ele colocou aqui o vovô e a vovó. A natureza. Os animais. Os momentos com a família. Os momentos com o cachorro. E você aí? Quais os momentos que você se sente feliz? Você já contou pra sua mamãe, pro seu papai? Vocês já conversaram? O que te faz feliz? O que traz a felicidade pra vocês? Que tal vocês tirarem um dia pra fazer um dia diferente? E trazer a felicidade mais pertinho. Mais pra dentro da rotina, né? Felicidade tem que virar rotina, né? A gente tem que ser feliz nessa vida. Tá bom, crianças? Então, se cure. Sejam muito felizes aí com a família de vocês, tá? E eu espero que logo, logo a gente volte pra escola. Ser feliz na escola também. Porque a escola é um lugar também que transmite felicidade e nos deixa felizes. Principalmente a Pruta. A Pruta morrer de saudade da escola. E logo, logo a gente vai estar lá. Todo mundo junto. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado da história. Sejam muito felizes. Muito, muito, muito. Um grande beijo e até a próxima.